Quando eu penso que tudo acabou Nem acredito Que a vida nos possa trazer Tanta maldade A mesma vida que nos deu Tanta ternura Me traz agora Este vazio Esta saudade Quando eu penso Afogar teu amor Noutros amores O teu beijo Em naves alheios Volto a beijar E tu chega Mais forte do que nunca Maior do que a saudade Quando eu penso que tudo acabou Nem acredito Amor E tu chega Mais forte do que nunca Maior do que a saudade Quando eu penso que tudo acabou Nem acredito Nem acredito Amor Nem acredito Amor 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 Amor